Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Daniel, que passou no concurso IPEA por o cargo de Técnico em Planejamento e Pesquisa, na Especialidade Gestão e Logística. Então ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, como que ele traçou o plano de estudos dele, o que ele acha que deu certo, as dificuldades também que ele enfrentou. Mas antes de tudo isso, a gente quer te conhecer, Daniel. Então seja bem-vindo e pode se apresentar. Para quem está nos assistindo, eu me chamo Daniel, eu sou natural, eu sou brasileiro, mas eu sou natural dos Estados Unidos, meu pai é militar e eu acabei nascendo no exterior, apesar de ser brasileiro. Sempre morei aqui em Brasília, depois desse período do meu nascimento. Eu tenho 29 anos, sou economista, formado em economia pela Universidade de Brasília e sou casado e tenho três lindos filhos, o João Paulo, a Sofia e o Pedro Augusto. Ah, bom demais. E conta para a gente, Daniel, como tudo começou aí na sua trajetória como concurseiro? Em que ano que você decidiu estudar para concurso e como que foi nessa época, né? Se você já tinha ali algum objetivo traçado ou se não, se você foi estudando por oportunidades que apareciam naquela hora? No meu caso, eu já era servidor, né? Eu sou servidor do IBGE desde 2016. Na época, eu tinha passado para o cargo de técnico do IBGE, técnico em informações geográficas e estatísticas, e eu acabei tendo êxito nesse concurso. Depois eu tomei posse lá, fui trabalhando com o passar dos anos, também com as necessidades da minha família, né? Eu vi a família crescendo e aí eu percebi em meados de 2022 que eu precisaria retornar, né? A essa jornada de estudos para concurso. Então, foi nesse momento que eu decidi realmente voltar a estudar com maior esforço para buscar um cargo melhor e o concurso do IPEA está no meio desse processo todo, né? E aí, logo de cara, o IPEA já era uma das opções para você, ou não? Então, lá na época, em 2022, eu voltei a estudar pensando em um cargo específico, num edital que tinha saído na época, né? Que era o edital da Adasa, para a minha área, que era economia. Eu acabei iniciando o estudo já no pós-edital desse concurso e eu não tive êxito. Depois veio outras oportunidades como o concurso do Senado, que eu também estudei bastante para o cargo de analista legislativo, também não passei. Então, ali, a partir de 2023, que eu comecei a ter melhores resultados, né? Tanto no concurso do TCDF, que foi no final do ano passado, e agora o do IPEA também. E aí, você acha que ainda vai continuar estudando ou essas aprovações que você conseguiu já são o suficiente e já cumprem, né, com o objetivo que você tinha? Sim, eu tenho um planejamento, assim, de continuar um pouco os meus estudos, porque eu gostaria... O meu objetivo principal, ele era ser auditor do TCDF, né? Infelizmente, eu não vou conseguir ainda, mas eu tenho esse plano ainda a médio prazo para ver se eu consigo continuar os estudos e ver se eu atinjo esse meu sonho, digamos assim, que é esse cargo. Atualmente, eu continuo estudando, porque nos próximos meses, na verdade, no mês de agosto, vai ter um concurso do Banco Central, que também é um concurso bem interessante. Então, eu já estou... E como a minha área é economia, então, eu já tenho uma certa familiaridade com os assuntos, eu ainda estou estudando para ele. Mas, digamos que o meu objetivo é seguir um pouco ainda essa jornada de estudos. E conta para a gente, então, como que você vem estudando nesse tempo todo. Pode ser até que tenha mudado o seu planejamento, né? Mas conta para a gente por quais ferramentas você estuda, se você tem metas diárias em relação a tanto a horas líquidas para estudar, quanto disciplinas que você divide ali no dia a dia. Então, conta para a gente como um todo como é que você tem se organizado aí. Sim. Em relação a tempo, como eu trabalho e também eu preciso ter uma certa organização nessa questão do tempo para conseguir progredir no estudo. No meu caso, eu estudava, e ainda estudo, mais na parte da noite, depois ali que a casa já está mais sossegada, que os meninos já foram dormir, descansar, eu consigo dar essa prioridade ao estudo. Como eu trabalho também em regime híbrido, às vezes, quando as demandas do trabalho já se encerraram, eu aproveito também brechas de tempo para estudar. Então, basicamente, é assim que eu fui me planejando. Eu confesso que eu não sei, ao certo, quantas horas líquidas eu fazia por dia. Eu chutaria aqui umas 5 a 6 horas, somando tudo, né? Todas as brechas de tempo que eu tinha para estudar. Em relação aos materiais, eu confesso que eu sou meio tradicional, assim. Eu sempre gostei de imprimir os materiais e fazer marcações. Eu marcava com cores diferentes, assim, para que eu pudesse ter uma memória visual do material na hora da prova. E eu fazia anotações, complementava alguma coisa. Então, eu usava muito os PDFs, né? De fato, eu usava bastante os PDFs. Eu, geralmente, imprimia eles. Não era em todas as matérias. Eu tinha algumas matérias que eu estudava direto no digital. E, em relação também às questões, né? Eu fazia muitas questões, tanto para conhecer o jeito da banca de cobrança daqueles conteúdos. E também para verificar se o meu material tinha as informações que caíam nas questões. Eu lembro que eu fazia muito isso de complementar o material. Quando eu errava uma questão, eu procurava ver por que eu errei a questão, né? Se era porque eu não lembrava o que estava no material ou se não tinha essa informação no material. E se fosse a segunda opção, né? Que era o material não tinha alguma daquelas informações, eu ia lá e complementava, né? Porque, às vezes, não é nem a questão do que o material é incompleto. É porque as bancas, cada vez mais, elas cobram mínimos detalhes das coisas. E você tem que estar sempre ali complementando, atualizando o material para que você não seja, digamos assim, pego de surpresa em nenhum detalhe ali que você não percebeu na hora que você estava estudando, né? Então, PDF e questões são os... É, basicamente, eu gostava de PDF e questões. Para algumas revisões também eu utilizei o passo estratégico, que era um material mais resumido, né? Mas, em geral, eu lembro que eu fazia as minhas revisões também revendo as marcações que eu tinha feito, as anotações, enfim. E falando em revisão, como é que foi o pré-prova e o momento da prova mesmo para você? Porque tem muitos concurseiros que já começam a sofrer de ansiedade, né? Aquele nervosismo todo, porque o momento está chegando ou que chegou, né? No próprio dia da prova. Como que foi esse momento para você? Você conseguiu lidar de uma forma tranquila ou também foi difícil? Olha, eu penso que nessas provas que eu fiz, quando chegava ali naquela reta final, umas duas, três semanas antes da prova, eu começava a ficar ansioso mesmo. É inevitável que isso aconteça. Talvez a diferença que você possa ter é como você controlar essa ansiedade, né? Então, você realmente manter ali a estabilidade e focar nas revisões. Você perguntou sobre as semanas anteriores à prova e a semana da prova. Eu sou do tipo que gosta de revisar até o último minuto, né? Eu lembro que nas provas que eu fiz, eu levava algum material que eu tinha lá impresso no carro para antes de descer lá no local de prova, eu revisava algum assunto que eu achava que eu não ia conseguir lembrar na hora da prova e um assunto específico, assim. Eu lembro que, só para dar um exemplo, eu lembro que em orçamento público, as partes de lei de responsabilidade fiscal tinham muitos detalhes ali, né? Então, eu lembro que em uma das provas que eu fiz, eu levei o meu material de orçamento e antes de entrar no local de prova, eu revisei pela última vez aqueles dispositivos da lei para que eu não esquecesse, né? Se caísse alguma coisa. Então, eu lembro que essas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu revisava até o último minuto para tentar que aquela minha memória recente respondesse na hora da prova para que eu não perdesse nenhuma questão, né? E qual a outra disciplina que você teve de dificuldade? Eu acredito que eu tive... Eu sempre tive dificuldade, desde a época lá que eu fazia minha graduação na economia, né? Eu sempre tive dificuldade com contabilidade, eu acho. Para mim, me perdoem as pessoas que são contadoras, assim. Eu sempre achei que aqueles conceitos eram muito contraintuitivos, assim. Eu não conseguia entender. E acho que foi as matérias que eu tinha mais dificuldade, né? As provas que eu fiz, geralmente, tinham contabilidade pública e era uma matéria que eu tinha dificuldade mesmo. E eu acho que ainda tem um pouco, né? Mas hoje um pouco menos, né? Depois de todos os estudos que eu fiz. Mas é um exemplo de matéria que eu tinha dificuldade mesmo. E olha só, você estudou... Você chegou a ficar focado só no IPEA ou você foi aproveitando os estudos dos outros concursos que você vinha fazendo? Você teve algum período que você estudou realmente só focado para o IPEA? Eu lembro que depois da prova do TCDF, que foi em dezembro do ano passado, né? De 2023. A próxima prova que eu tinha em mente para estudar somente para ela, focado nela, era o IPEA, né? E o edital do IPEA tinha muitas coisas em comum, matérias em comum que a do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, acabou que eu consegui aproveitar muita coisa dos estudos e peguei uma coisa ou outra ali que eu ainda não tinha visto, né? Para tentar naqueles três meses ali para aprender as matérias novas. Mas é fato que eu aproveitei muita coisa. mas eu acredito que para o concurso do IPEA, como você perguntou, só para ele eu devo ter estudado cerca de dois meses, né? Que foi o intervalo entre as provas, assim. E nesse tempo todo que você está estudando aí para concursos, como é que você faz para lidar com as suas outras obrigações? Você falou que também trabalha, tem as crianças em casa, sua esposa, família, amigos. Então, como é que você fez para conciliar mesmo com a sua rotina do dia a dia? Olha, eu acredito que o fundamental mesmo foi o apoio, né? Que a minha família me deu desde sempre. A minha esposa, Beatriz, ela sempre me apoiou, assim, nessa decisão de estudar, de continuar estudando, né? Para concursos. Inclusive, ela faz um esforço bem forte, assim, para que eu tenha tempo de estudar. Então, contando com esse apoio, ela me ajudou bastante, assim, para que eu pudesse reservar horários para estudo. Como eu falei, grande parte dos meus estudos foram à noite mesmo, depois do horário de dormir das crianças, que acaba sendo um pouco cedo ali, cerca de oito da noite, elas já iam dormir. E eu começava ali, às vezes eu ia até meia-noite, até uma hora da manhã estudando. E é claro que se não fosse esse apoio, eu não conseguiria, né? Porque envolve várias coisas, né? A gente que tem as crianças, envolve a questão de ensinar elas a dormir cedo, para que eu possa fazer os estudos. Então, essa ajuda foi fundamental. Eu acredito que com o apoio da família, eu consegui me organizar melhor para que eu pudesse fazer os estudos, né? Com certeza. A rede de apoio para um concurseiro é fundamental, né? Sim, com certeza. Muito bom. E conta para a gente como foi a sua experiência com a estratégia, desde quando você estuda, como que você conheceu também a estratégia, enfim, conta um pouquinho da sua experiência como um todo. Eu conheci a estratégia lá em 2016, quando eu fui estudar para o IBGE, por meio de uma pessoa da minha família, né? Que já estudava para tribunais de contas, para o TCU, para o TCDF, enfim, para essa área de controle. E ele me recomendou os materiais de estratégia, dizendo que eram muito bons. E desde então eu conheci, eu acredito que foi o primeiro material para concurso que eu conheci, né? Foi mesmo o estratégia. Então, quando eu retornei lá em 2022, há dois anos atrás, a estudar, eu já tinha em mente o estratégia como uma fonte dos meus estudos. E você acha que o estratégia te ajudou na sua aprovação? Então, se você pudesse resumir aí o que o estratégia significa para você, o que você diria? Sim, o estratégia me ajudou bastante. Eu acredito que, como eu falei, eu estudava essencialmente pelos PDFs, né? E eu acredito que os PDFs do estratégia são muito completos. Eu costumo dizer que se eu errasse alguma questão, assim, de quando eu estava treinando ali, era porque eu não lembrava, de fato, do que eu tinha lido no material, e não porque o material estava incompleto. Porque o material realmente tem muitos detalhes, é muito completo. E como eu sabia disso, eu tentava fazer esse trabalho de tentar fazer marcações e essas coisas para que eu pudesse lembrar dos detalhes na hora da prova. Então, os PDFs, eles são bem completos. Eu também gosto de acessar as videoaulas quando eu tenho alguma dúvida, né? Eu confesso que eu usei pouco videoaula, mas quando tinha essa questão de tirar alguma dúvida, alguma coisa que estava meio confusa para mim, eu tentava assistir ali uma videoaula para ver se esclarecia. E, de fato, o material me ajudou muito e é muito bom, de um modo geral, assim. Muito bom. E, bom, para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Muitos aqui vão começar a estudar ainda, outros estão na caminhada, mas ainda não conseguiram a tão sonhada aprovação, né? No cargo que gostariam, no concurso que gostariam. Então, você, já tendo conseguido aí a sua aprovação, o que você tem a deixar de recado aqui para o pessoal? Certo. Eu acredito que o meu recado é no sentido de que o concurso público, ele acaba sendo uma questão de consistência e de persistência, né? Porque quando você inicia essa jornada, você acaba cometendo muitos erros, né? Assim, de preparação, de provas que você não tem êxito, de fato. Então, assim, é uma questão de consistência. Aquele trabalho diário que você vai fazer, aquele esforço diário, você vai acumulando aos poucos, assim, a carga de estudo. E quando você chegar ali no médio prazo, você vai ter uma carga de estudos boa, assim, que vai te capacitar a passar em qualquer prova, né? Então, eu acredito que a minha mensagem seria, para aqueles que estão no início do estudo, é não percam a esperança. É possível você conseguir o cargo que você precisa para a sua família, para você, enfim, porque é uma questão de persistência. Se você se esforçar, muito em breve, o resultado vem, é inevitável, assim. Essa questão, nunca perder a esperança e persistir e ter consistência naquele estudo. É isso. Então, Daniel, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente e muito sucesso aí na sua carreira, viu? Muito obrigado, Paula. Eu que agradeço. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que aqui no nosso canal também tem muito conteúdo, tem outras entrevistas também que vocês podem acompanhar. Então, é só continuar navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.